Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é isso? Vai se machucar Vão barulho aqui Muito bom A lasinha sadia é quinta com massa e fresca Moçarela e creme de leite de verdade E tudo isso sem edição de conservantes Senhor, você tem o cheiro do cão Não tem problema não mãe, se machucar ele vai levar pro veterinário mesmo pra gastar o dinheiro dele Se quebrar a massa que você dá do cachorro ele vai mesmo consertar alguma coisa Tá doido, não? Não tem problema, não tem problema Não Já te machucei? Já Então você mereceu Olha pra ele não palha de cabeça no chão Ó, parou Parou Para, para Os dois Parou, hein Ó, mamãe tá falando, hein Ó, respeita, hein Vai deitar Chega Vai deitar Acabou Feio Ó, respeita, hein Ó Vai deimar? Fimando o que? Fimando o que?